Música Fala galera, quem fala no bem? Hoje estamos vendo mais um vídeo de Pixelmon no canal pra vocês, galera Diretamente na série Pokémon Dark ou Pixelmon Dark, galera Seguinte Eu vou ali em casa, rapidão A gente tem que guardar alguns itens aqui Ah, casa Rapidão, rapidão, rapidão Nossa, Mafio que me roubou, galera O pessoal dedou no vídeo Foi o Mafio É, pois é, né Temos um problema aqui Um problema bem grande Você pode dropar que isso é uma merda Você também Ah, Scope Lens, a galera foi pra gente dropar Mas a gente tem um aqui, caraca A gente jogou fora, mas ele tá aqui Ele voltou Sai, sai Sai, sai Zoom Lens também, ó A gente pegou os dois Isso aqui a gente pode jogar fora Ok Ih, tem mais item pra caraca aqui, velho Sai pra lá Ah, mano, e agora? Max Post, você quer procurar a vida? Não precisa agora O ideal é a gente conseguir uma stone pra gente colocar nessa orb Vou deixar a orb aqui Deixa eu ver Pode ir pra fora Deixa eu ver o que a gente faz Isso aqui pode jogar fora que tem bastante Macho Brace Só Jesus na casa pra saber o que serve esse negócio Ahn Menos 100 Deixa eu usar essa post aqui pra ver o que vem Eu vou usar no quarto Ai Caraca, velho Não era pra jogar aqui não Mas já que jogou Jogar no quarto do Bex Então jogar no... Eita Comida Fumaça? Caraca Quero sair, velho Tô com medo Que isso, velho Tá tudo cinza Holy shit, um sete Um sete Com espadinha e tudo, compadre Holy shit, compadre Oh, eu não sei nem usar isso É na mesa de alquimia Mas Depois a gente mexe com isso Eles vão ficar com esse set aqui Fazer o seguinte, galera Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Gente, tá bom Ahn O que é isso aqui? Vou pegar porque eu não sei o que é Ahn Pegou os itens tudo de volta Sai fora, sai fora Olha, tem até um anvil Eu não tenho crafting table aqui O quarto do Renan tem Beleza, só dois Eu acho que tá bom Só pra gente Ter mais espaço Pra guardar os nossos itens Ahn Não, você vai ficar comigo Pode dropar Pode dropar Pode dropar Beleza Galera Os pokémons lá da O O NPC Não está cobrando mais Vamos aproveitar Arrumar todo o moveset do nosso time Vamos aproveitar Beleza Tiranitar Acho que o Tiranitar Não é um dos únicos Que não está tão zoado Deixa eu ver O Dark Punch Ah, é a mesma coisa Dark Pulse Tá Eu acho que o Tiranitar Tá legal, galera O Tiranitar não precisa mexer nem, não Vamos ver o Sight Sighter precisa Vacuum Wave A gente precisa de um ataque de Bug Bem bolado É esse mesmo Posso ir Beleza Vamos lá Você tem algum de Dark Ele tinha um de Dark bem bolado Não tinha? 40 de dano Será? Ah, é o Night Slash mesmo O Sighter já tá bom Lucaro Lucaro aqui Eu tô ligado que Tem que mexer muita coisa Dragon Pulse Close Combat É o mais forte, eu acho Beleza Army First Bone Rush Detect Vou colocar esse ataque Dragon Pulse Nele No lugar desse Aqui Eu acho o Lucaro Tá bom Ele tem um ataque metal Que também seria legal A gente colocar Mas por enquanto O de Dragão O de Dragão É o melhor Que a gente pode colocar nele Vamos ver você Bicho Minha dúvida Olha Até que ele tem um ataque De Dragão bem bolado Caraca 110 de Power Gostei Achei que você seria Um pouquinho inútil Um ataque de lutador Ah Vamos ver Dragon Teo não Red Boot Wake Up Work Up Quer dizer Dragon Claw Tá Vou ficar com dois Ataques Beleza Greninja Greninja Vou colocar o Night Slash Pra gente ter um ataque Legal na torre Tirar o Water Pulse Ah o que mais Só X-Naut Acho que o X-Naut A gente já deixou ele padrão Já deixou ele bem bacana Não precisa estar mexendo nele Não Needle Army Take Down Wake Up Pod Slam É ele tá bem legal Galera Esse time aqui Tá bem montado De poder Deixa eu ir em casa Rapidinho Pra gente trocar o nosso time Pra gente reformar A gente vai upar O outro time hoje Uh Nós passou como O cara nem viu Renan nem viu Nós passando Nós tá Mil por hora Beleza Vamos trocar o time aqui Vou deixar você aqui Esse aqui é o time Já tá todo 50 E aí Não pode Eu acho Beleza Eu vou Com Lugia Aí cara Você não fica em primeiro slot não Ah Furfro Eu não quero A Lola Gravel Que isso O Marinho não precisa Fibas Eu vou upar Pikachu Luxury Slowbro Vou tirar o Fibas E colocar o Blastoise Vai estar tudo 50 Tá Tem que upar esse bicho Depois Mas por enquanto Vai ser esse O nosso time Ah Spawn Vamos ver o moveset Do nosso Lugiazinho Wheel range Extra assessor Hidropump Aeroblast Caraca Só ataque bolado Safe guard Vou tirar Hidropump No lugar do Gush Ah Cadê Aeroblast No lugar do Ancient Power Acho que tá bom Beleza Tá bom galera Nosso Lugia Tá bueno Blastoise 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 Deixa eu ver Ele não tem Hidropump ainda Blastoise Acho que é isso Thunder Shock Discharge Será você? Thunderbolt Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar O ataque de Que tá lá nele Electroball Cara Vou ser sincero Vou colocar Descharge Também Tá Pikachu Acho que não tem Muito o que mexer Desenho Redbush É bom Nossa Você tá Totalmente Passivo Nossa Slowbro Tá Bem Passivaço Water Pulse Já tem Desenho Não Redbush Tá Slowbro Tá montado Luxray Thunder Fang No lugar Do Beleza Dois Ataques Dark Luxray Tá bem Fraquinho Tá Você vai Ficar assim O XP Share Eu deixei na Base Cara Sem querer Galera Pera aí Tem um PC Por aqui Tinha que ter Já volto Beleza Já peguei Galera Eu só não sei Qual vai ser O nosso Pokémon Que vai matar Na torre Pra ser Sincero Vai ter que ser O Luga Cara O Luga Vai ter que Dar conta Do recado O Luga Eu não peguei Não a pulseira Pra ele Cara Devia ter Pegado Mas acho Que a gente Consegue Na torre Eu vou Focar Qual que é O que Tá Mais baixo Foi sem Querer No Grave Cadê O bagulho Ah Grave Aqui Vamos lá Vamos ver O que a gente Vai conseguir Aqui Hoje Ó Já tem Um legendário Gengar Que Começou legal Porém Nosso Luga Eu não Tô na dúvida É Cara Nosso Luga Não é O bicho Ideal Pra esse Aqui Não Mas Tamo Com ele Aqui Ó Que beleza Cara Primeiro item Que deu É o item Que a gente Mais precisava XP Al Cara Vai ajudar Nós demais Galera Vocês Não tem Ideia Deixa eu Ver Quanto que Eu Eu preciso Achar Um ataque Que vai Meio que Destruir O bicho Vamos ver Dragon Rush É galera A vida Não tá Boa não Beleza Poker Hill Vem cá Chandelure Chandelure A gente tem Ó Tem Drupump Nossa Mas ele arranca Muito da gente Cara Ele vai matar Caraca Que loucura O chandelure Destruxou Holy shit A gente não vai ter Pokémon aqui Que vai dar Conta do recado Dá um self Destrux aí Grave Nossa Rapaz Rapaz Chandelure Não vai dar Chandelure Não vamos conseguir Vai ser o único A gente não vai conseguir Deixa eu ver Quanto que Drop Pomp A marca dela Desiou Tem que ser Isso mesmo Tem que ser O ataque Psíquico Infelizmente Ele não tinha Ataque Dark Ah Pai Você ferrou Minha vida Ainda bem Que você acertou Depois Ariken Direct Cloud Mais um Ganga Lendário Ah Extracensora Vai ser Extracensora Que é o ataque Que arranca mais Esse aqui Já tem mais Defesa Mas morreu South Rock Não Só continua O pano Aí mesmo Beleza Poker Hill Vem cá Ganga Depois A gente vai montar Um time Certinho Galera Esses aqui Vão ser os times Que a gente vai Substituir A gente tá tentando Pra todos Pra quando tiver Treta A gente tem um time Bem Possível De selecionar Cara Que bicho macabro Ele desviou De todos Os meus Ataques Esse bicho Que é muito Macabro Que isso Cara Não é possível Tá bom Menos mal Dessa vez Eu ranquei Ao menos um pouquinho Não morre Brostois Ah mano O bicho Tá dizendo De tudo Cara Beleza Dá um crunch De novo Tá Calma aí Um ataquezinho Cara Falta quase nada De vida Galera Vocês conseguem Não é possível Boa Pikachu Pikachu Já ia falar errado Life Orb Essa eu não quero não Caraca Vé Quase que não deu Mano Chandelure Deu Chandelure Esse bicho Tem que ser o ataque voador Mano Meu Luger não consegue Simplesmente não consegue Ah Beleza Nossa Um chandelure lendário É impossível Esse aqui Ha 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 Que miséria Nosso time tá fraco Pra matar ele Vai Ó Mas esse aqui A gente vai conseguir Ah Se não der Simples Beleza Ainda bem Nossa O Luger tá muito fraco Olha Dois Chandelure Lendário Já deu errado A gente tem que tentar Acertar menos um ataque Se não acertar um ataque Esquece Beleza Ah Meu Deus do céu Boa Qual a sensação Deu Lendário Mesmo Ah Mano Aí trollou Nós Beleza Mano Você atacou Primeiro Agora Aí Ó Um deles A gente derrotou Recover Recover Não adianta Colocar Recover Nesses bichos Porque Eu não vou colocar Recover Agora Porque eles são muito roubados Na verdade E também Nem sempre você Ah mano Esse bicho fica escapando E eles são muito malandos Cara Você não consegue Olha isso Olha lá Bastos Você tem que acertar Mais um ataque É Esse aqui Não vai dar não Esse aqui Eu acho que é algo Que não dá Grave ele Um ataque Eu sei que você vai dar É Mas morreu em sequência Vem cá Vamos naquele lá Então O problema é que ele não ataca primeiro Esse é o grande problema Beleza Tinha que paralisar Caraca Deixa eu fugir Cara Eu não preciso disso pra mim não Ficar perdendo assim não Cara Não cara Não Não é assim Não dá pra errar lá em combate Eu quero atacar O Geodude primeiro Aí moleque Agora você entendeu o porquê Agora você entendeu o porquê moleque Estrategia Estrategia Vai falar que o meu Geodude é ruim Vai Fala do meu Geodude aí Do meu Gravel Na verdade Que mané Geodude Fala dele aí O bicho foi lá e cumpriu o papel Ele morreu Vamos ver se você consegue fazer Vamos ver se a gente consegue Sem a estrategia É Eu acho que não Sai Deixa eu fugir Deixa eu fugir Eu não preciso disso pra mim Caraca Quando ele quer me matar Ele quer me matar Com tudo mesmo Nervouser Ele não tem piedade não Eu vou te derrotar Eu vou Ah não Eu preciso que a estrategia Deu certo Quê? Como assim você matou Meu bicho na porrada? Tá Usa aquele ataque Que você usou no Gravel Que não deu dano nenhum Deixa eu fugir Não aguento mais Seguinte O que eu tenho de Harikind aqui? Nove Eu preciso deixar outro Pokémon forte também Cara Vou tentar usar nessa do Shray aqui Porque ela tem ataque Dark Tem que ser você bicho Fica forte Pelo amor de Jesus 160 de vida Não vai resolver Certeza Não vai resolver Deixou o Poe? Não Deixou não Vamos lá no Shray Sabia Podia ter usado um Luger Galera Mas não vai me salvar Tá Vamos matar mais um Lendário Só Infelizmente não deu Pra deixar esse time 50 Será que eu ganho sem querer Ah Sablé Infelizmente não deu Porque a gente ficou muito tempo mudando os ataques Ai caraca Acho que a gente perdeu pro Sablé Vem cá Você também Meu Deus do céu Ai Quanto que Drop Pump arranca? Nada Dragon Rush também não arranca nada O ataque voador é o que dá mais daninho nele Rock Blast Não quero também não Cara Você ainda é muito fraco pra isso Oh Genga Nada Vamos no Genga Vamos ver se você tá Legal Ah Tá ficando legal você também Tá com uma defesa boa Ao menos contra esse Genga Genga tem pouco ataque Beleza O time inteiro quase evoluiu Tá Eu queria mais um lendário Mas a miséria não spawna Tá difícil Drop Pump na orelha dele Tá difícil Meu Shadow Lug é bem fraco Tá bem fraco meu menino O que é? Spawnau lendário aqui Spawnau bosta Spawnau bosta Nosso Lug é Ele é uma decepção Foi falar dele O bicho já me decepcionou Contra um Chandelure raro Meu vídeo tá ficando gigantesco Eu vou esperar Spawnau lendário aqui galera E já volto Acho que spawnou Na nossa cara aqui Ou é o mesmo Daquele lá Aquele anãozinho Spawnau não galera Já volto Beleza Spawnau um Genga Vai ser no Genga mesmo Ah Genga Extrasensory né É esse mesmo Ai Beleza Duas porradas no Genga O Genga é fraquinho Depois eu vou ler legal Outra orb Tá bom Temos duas orbs já Já é um começo O nosso time Esse time reserva Ficou 51 49 48 Temos aqui Eu vou usar No Pikachu Um Hurricane Beleza Wild Charge Beleza E no Slow Eu vou usar dois Pra ele pegar os 50 Mas o ideal galera Não é usar A Hurricane Galera Eu tô usando Só pra gente dar uma acelerada Pra deixar o time todo 50 no mínimo Vai faltar o Graveler Faltou pouco galera Faltou pouco O Graveler Acho que no próximo vídeo A gente consegue a evolução dele Então é o seguinte Nosso vídeo já ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se você não for esquecido Se inscreve Galerinha Valeu Falou E é nóis No próximo vídeo A gente vai tentar Ver se consegue O Tiranitar também A mega evolução dele Então vai lá Falou E fui